Olá, sejam bem-vindos ao canal Desmistificando o Aquarismo. Meu nome é Felipe e o vídeo de hoje é sobre o peixe Cardinal Bangai. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o vídeo, continue assistindo. Pessoal, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. E hoje eu tenho uma novidade para vocês, a nova logo do canal. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. O Cardinal Bangai são esses casais de peixe que vocês conseguirem ver no vídeo. Estão logo ali abaixo dos peixes palhaços. Esses peixes estão comigo há cerca de uma semana. Eu adquiri esses peixes na Junior Corais. A princípio, eu iria adquirir apenas um peixe. Porém, o Junior me enviou um vídeo deles. Eu gostei muito do casal e eu fiquei com dó de separar eles. Então, eu acabei adquirindo os dois peixes. Como vocês podem ver no vídeo, eles são peixes muito dóceis. Eles convivem muito bem com outras espécies de peixes. Eles estão aí nadando pacificamente com um casal de palhaços, com o Cardinal Pijama. Também com a Donzela Gerencromes, que inclusive está ali muito próxima a eles. Então, são peixes que você raramente vai ter problema de briga com outros. São peixes muito bonitos, muito exóticos. Eles costumam nadar por todo o aquário. Eles costumam também escolher um cantinho do aquário para eles e ficarem ali um bom tempo. São peixes muito ativos. Ao contrário do meu Yellow Hot Man, que fica o dia inteiro na toca. O peixe Cardinal Pijama, você vê eles com muita frequência nadando, de um lado para o outro. Não são peixes de ficar quietos, não. O Cardinal Bangar, ele é um peixe muito bonito. Ele possui uma beleza muito exótica. Porém, não é um peixe para iniciantes. Ele é um peixe que tem necessidade alimentares que talvez o iniciante não vai conseguir suprir. Por quê? Ele não é um peixe que aceita a ração com muita facilidade. Esse casal, eles aceitam a ração. Hoje eles estão comendo bem aquela ração dos Itálias. Eu vou deixar aqui a foto da ração. Eu já notei também que eles estão comendo outras rações. Estão pegando menor quantidade, mas já estão aceitando bem outras rações. E eu acredito que em breve eles vão estar comendo bem outras rações também. Na natureza, eles são peixes carnívoros. E por isso você precisa estar suplementando a alimentação deles com artemias ou com camarões. O Cardinal Bangar é um peixe que reproduz em cativeiro. E tem uma curiosidade muito legal sobre eles. O macho é que aclode os ovos. O macho, ele segura os ovos na boca por quatro ou cinco semanas até os filhotes eclodirem. O meu objetivo, inclusive, é conseguir que esses peixes se reproduzam aqui em casa. O Cardinal Bangar é um peixe muito desejado pelos aquaristas porque ele tem essa beleza exótica. É um peixe que em qualquer aquário ele chama a atenção porque ele tem uma cor prateada, brilhante, com algumas listas pretas que fica sensacional em qualquer aquário. Todo mundo que chega vê o peixe e fica curioso com ele. Ele chama a atenção. Eu não sei se é possível ver no vídeo, mas ele tem uma carinha de mau que é muito interessante. Parece que ele fica o tempo todo de cara fechada. É sensacional esse peixe. É muito bonito de ver também o comportamento em casal dele. Os dois ficam o tempo todo ali nadando lado a lado. Às vezes um afasta e logo em seguida ele volta. E até para dormir eu percebo isso. Quando as luzes do aquário desligam, os dois vão para um canto e ficam lá repousando. Pessoal, o vídeo de hoje foi sobre o peixe Cardinal Bangar. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Podem deixar também aqui nos comentários sugestões de vídeos e a opinião de vocês. Até o próximo!